Não canta Não canta, mas é fadista Talvez mais do que quem canta Tem o seu perfil de artista Na alma, não na garganta Tem o seu perfil de artista Na alma, não na garganta Não canta, mas é poeta Do jeito que poucos são Não canta, mas é poeta Do jeito que poucos são Tem sempre a palavra certa Para dar voz à emoção Tem sempre a palavra certa Para dar voz à emoção Não canta, mas tem no peito A nostalgia do tempo Não canta, mas tem no peito A nostalgia do tempo E tem o brilho perfeito Do mais nobre sentimento E tem o brilho perfeito Do mais nobre sentimento Não canta, mas tem o dor De no saber escutar Não canta, mas tem no peito 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 Como ela parto de mim Sou a tristeza e sou feliz